...que tem cobrado bastante a nossa intensidade nos treinos, nos jogos, e com isso o grupo tem absorvido bem aquilo que ele tem pedido. Dorival Júlio acumula uma longa sequência invicta em competições sul-americanas. A série começou no ano passado. Pelo Ceará foram seis jogos e seis vitórias na sul-americana. Depois o treinador foi para o Flamengo e ganhou mais sete partidas na Libertadores e terminou como campeão do torneio. No São Paulo, Dorival também tem ido bem. O substituto de Rogério Seire fez o time reagir no Campeonato Brasileiro e encaminhar a classificação na Copa do Brasil diante do esporte. Na sul-americana, o treinador comandou o tricolor apenas uma vez e trouxe para casa um empate sem gols com o Tolino. Agora o desafio será na Venezuela. Se vencer o Porto Cabejo, Dorival Júnior vai completar o 15º jogo seguido sem perder em competições internacionais. É, o treinador pode ser o trunfo para o São Paulo voltar da longa viagem com mais uma vitória na bagagem e três pontos a mais na competição. E aí E aí E aí